É melhor, melhor. Quantas vezes você chegou na casa, de repente, da sua avó, da sua mãe, e ela tava fazendo aquele prato que remetia à sua infância e fala, não, mas você me quebra. Fudeu, vou ter que comer. Por quê? Porque o cheiro, o sabor de alguns alimentos te trazem boas lembranças. Até mesmo o visual, né? Você vê aquela coisa, você fala caralho. Te trazem boas lembranças, então comida é afetividade. Que vontade de meter a boca, né? Puta merda, bicho. Comida é afetividade. Aí você chega e tira aquilo que faz de você o cara que você é todo dia. Então, de manhã, cara, eu não abro mão do meu café com leite e do meu pão com manteiga. Ok? E o que você acha de a gente colocar três ovos mexidos juntos? Eu não gosto de ovo, enfim. Ok, então o que você acha de junto com isso a gente colocar um iogurte com uma colher de whey protein? Por quê? Pão é carboidrato, manteiga é gordura, leite tem nada de proteína praticamente, muito pouco. É cálcio? É carboidrato. Cálcio é o micronutriente. O leite é carboidrato? O leite tem o carboidrato presente. Mas é mais proteína ou carboidrato? O leite, ele é bem completo. Um leite integral, ele tem gordura, carboidrato e proteína. Mas ele não tem um nível de valor nutricional, um copo de café com leite de 200ml não vai te trazer um valor nutricional agradável. É pouca coisa. Então você tá basicamente comendo ali carboidrato e gordura. Você colocou um iogurte com uma colher de whey protein, você colocou proteína. E qual é a vantagem de você colocar proteína no café da manhã? Fizeram um estudo muito legal. Pegaram, dividiram dois grupos. Em um grupo, o cara tomava um café da manhã de 300, 400 calorias feitas de carboidrato e gordura. Então o cara lá pegava croissant, pão doce, bolo. 300, 400 calorias. Esse outro grupo, a mesma quantidade de calorias. 300, 400 calorias. Porém, feitas de proteínas. Ok? Mesma quantidade calórica. Isocalórico. 350 aqui, 350 aqui. Só que aqui você comia ovos, pegava um peito de peru, pegava um steak, um frango. Na hora do almoço, esse cara que comeu 350 calorias de carbo, tava morrendo de fome. É o meu caso. Esse cara que comeu 350 calorias de proteína, fez um pratinho de salada, tava de boa. Por quê? Porque proteína te traz saciedade. O processo enzimático digestivo da proteína é lento. É termodinâmico. Você gasta calorias pra digerir proteínas. Você gasta calorias. Ela tem essa propriedade que se chama termodinâmica. Então, quando você come carboidrato, ele faz assim no seu organismo. Adoro. Vai embora. E pelo estímulo da insulina, ele te deixa com fome novamente. Só que a proteína não tem essa capacidade de estímulo da insulina. Além disso, ela tem uma digestão mais complexa. Logo, você tem mais alimento no seu estômago. Você reduz o estímulo de um hormônio chamado grelina, que é o hormônio da fome. É gostoso de grelina. Então, acordar... É, grelina é... É, grelina é... Ele não deve transar faz tempo. Grelina não, é só... Ele tá uma paradíssima. Não, porque me interessa esse assunto. A grelina? A grelina, claro. A grelina. É, a grelina, pô, precisa ficar com fome. E quando você chega na hora do almoço, você come menos. Então, você viu? Pô, Renato, eu gosto do... Cara, eu curto tomar café da mãe na padaria, cara. Se você tirar meu pãozinho na chapa, que eu pego o seu Antônio ali, pô, você me quebra. Vai comer seu pão na chapa e café com leite, cara. Mas, pô, pede um iogurtezinho. Leva num saquinho, um pouquinho de whey, dissolve. Ou, no seu caso, você é uma rara exceção, mas a maioria das pessoas não tem problema com ovo. Entendeu? Fazer ali, ó, dois, três ovos mexidos. Mexidos. Por quê? Essa quantidade de ovo, já no carboidrato do pão, já reduz o índice glicêmico desse pão. Pão com ovo. Pão integral versus pão branco. Renato, eu amo um pão francês, mas eu sou obrigado a comer pão integral porque eu quero ser fit. Bobagem. Você não precisa abolir o pão branco. Pega esse pão branco, recheia ele com um pouco de ovo. Ele vai ter a quebra do índice glicêmico referente ao pão integral. Minha cabeça tá toda. Ah, mas e a quantidade de fibra? A quantidade de fibra é muito relevante. Cara, fibras, você não bate no pão integral, no arroz integral. Fibra você bate nos vegetais e nas frutas. Perfeito, perfeito. Se você come uma saladinha e se você tem ao dia pelo menos uma refeição com frutas, você tá bem de fibras. Uma refeição só com frutas? Uma? É, o que eu falo uma refeição com frutas? Por exemplo, o lanche da tarde. Hoje eu comi um melão, adoro melão de manhã. Bom. Adoro melão. Então eu tô bem de fibra. Se você colocar só o melão pro dia inteiro, não. Mas você já começou bem o dia. Mas eu comi pão, eu tô agora na tapioca. Tapioca com queijo. Então, vamos lá. Queijo mineiro. Criaram a falsa ideia de que tapioca é fit. Cara, tapioca é um carboidrato de alto índice glicêmico, igualzinho ao pão francês. Caralho. Igualzinho ao pão francês. E de alta densidade calórica. 100 gramas de tapioca tem aproximadamente 70 gramas de carboidrato. E sabe como é que é uma tapioca de 100 gramas? Ela é desse tamanho rico, assim. É, a que eu como, é pequena. Só que um pãozinho francês tem 30 de carboidrato. Às vezes, numa tapioca assim, você tá comendo dois pães franceses. Dois pães franceses. Ah, mas eu não como pão francês porque ele tem glúten. Ué, mas você é cílico? É, eu não tenho nada contra glúten, não. Quando você come macarrão, alguma coisa, você passa mal? Não. É, eu não tenho nada contra glúten. É, eu não tenho nada contra glúten. É, eu não tenho nada contra glúten. Obrigado.